7 de setembro 8 de setembro A carta de 1 Pedro desfila um cardápio de práticas que nos posicionam no mundo e contribui para a construção de uma cidadania marcada pela prática do bem, pela honra aos outros, pela busca da paz e pela vida com justiça. O engajamento ativo na construção da cidadania é um fator missionário, por mais que se afirme em muitos círculos que os cristãos são os cidadãos dos céus e não deve se envolver na vida social e na atuação pública. É exatamente por terem sido resgatados para a cidadania celestial que eles estão livres para o mergulho na construção de uma cidadania do bem. Da honra, da paz e da justiça aqui na terra. O autor de 1 Pedro afirma isso ao fazer esta impressionante convocatória para a vida na sociedade. Como vimos, as igrejas são pequenas, o pessoal é pobre e enfrenta práticas persecutórias. Em um contexto assim, poderíamos até imaginar o autor advertindo os irmãos e irmãs a se proteger e se recolher a uma vida comunitária fechada. Mas ele faz exatamente o contrário, convocando-os à vida pública e o engajamento na sociedade, enfatizando especialmente a prática do bem. Este apelo está presente em toda a carta. A prática do bem está associada ao desafio de tratar a todos com honra, de buscar a paz e de viver uma vida exemplar. Que aplaca a ignorância dos incessados e estabelece uma agenda positiva na sociedade. É melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O apelo a este modelo de vida resume-se no próprio exemplo de Cristo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeireiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. A agenda está estabelecida para a vida de cada cristão em sua respectiva sociedade. Finalizo o versículo do dia com a seguinte reflexão. Não use a sua liberdade por um véu, um manto de maldade, mas como os servos de Deus e, portanto, obrigado a submeter a toda ordenança do homem, que é Deus, que é de Deus, que é a nomeação dada por ele. Faz o bem, faz o bem, é o fruto natural de ser homens livres de Cristo, tornando-os livres pela verdade da escravidão do pecado. Em nome de Jesus, receba a palavra de hoje como um alimento diário para a sua vida. Permita que a palavra adentre no seu coração e possa transformar, sim, de fato, a sua vida, o seu caráter. Resgatar a sua identidade que está aí, dormindo, apagada pelas adversidades da vida. Em nome de Jesus, amém.